Bom, a PEC das domésticas foi um grande avanço para a categoria. Quem tiver acesso, poder procurar no Google, saber as leis para essa categoria foi mega importante. Porém, ela tem algumas brechas. Então, no começo da PEC, alguns trabalhadores que tinham, alguns patrões que tinham as suas funcionárias com registro em carteira, acabaram falando para as domésticas que seria melhor para elas, eles mandarem ela embora e contratar ela como diarista. Porque aí eles conseguiam pagar um valor maior e tal. Sendo que isso tira os direitos dessa trabalhadora, direito a férias, direito a uma licença maternidade. Então, tem algumas brechas, sim. E no âmbito de fiscalização, é muito difícil fiscalizar algo que é o lar das pessoas, uma propriedade privada. Então, não há fiscalização para adentrar 6 milhões de lares, vamos dizer assim. Já que existem 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Então, a fiscalização é bem difícil ainda. Mas vale ressaltar que no Brasil, desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. Então, por isso que eu falo que é uma questão, além de gênero, classe, é uma questão racial. Porque esse não pode ser o único lugar para as mulheres pretas. Praticamente, é uma profissão hereditária. Minha mãe foi doméstica, minha avó também. E aí, eu também fui.